e parece que tati machado vai ter que se esforçar para colher os frutos da sua vitória na dança dos famosos vai ter que correr atrás do prejuízo o jogo tá virando contra a jornalista de fofoca que se deparou com algumas situações tristes até no programa mais você ela enfrentou uma decepção agora não foi muito fácil encarar isso depois de tanta alegria com a vitória na dança dos famosos vocês saberão aqui primeiro que tati foi acusada de ser favorecida por luciano huck e pela globo para se tornar campeã do quadro do domingão faz sentido até já que em agosto ela estreia no saia justa atração do gnt e será apresentada a jornalista de fofocas disse que quando foi acusada de ter privilégios ela pensava no apoio incondicional da família e amigos que esse foi o verdadeiro privilégio disse ela internautas acusaram o domingão de fraude que o programa inventou um empate usaram as notas do público para desempatar já que nesse quesito não teria uma auditoria tati teve também a indireta de livre andrade a patrícia bravanel que está dando o que falar até agora onde ela elogia eliana chamando de guerreira e não uma herdeira que ganha tudo de mão beijada não tem que batalhar para sobreviver essa treta também deu uma boa ofuscada na vitória de tati mas teve uma situação que me chamou atenção no dia seguinte a final da dança dos famosos tati já de manhã apareceu apresentando o encontro cobrindo as férias de patrícia poeta ao lado de valéria almeida no final do programa ela estava com o figurino da final pronta para ir para o mais você cujos estúdios ficam um do lado do outro a campeã que parecia estar com a bola toda levou um chá de banco de ana maria braga ela chegou a tirar um cochilo de tanto esperar para entrar no mais você no stories apareceu seu parceiro de dança acordando tati tati machado foi chamada apenas no final do matinal participou só por 13 minutos do programa no total num momento que era tão especial para ela fora que ana maria não postou nenhuma foto ao lado de sua pupila no feed do seu instagram durante a participação das duas no domingão com o hook